Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a chefe Léo Oliveira, fundadora do Master Confeiteiro e da Cozinha Terapia e hoje nós estamos na terceira aula de uma série de vídeos que eu já estou postando. Já coloquei, quem não assistiu ainda, como fazer, então, nivelamento, prensagem e nivelamento e mais também a blindagem, eu vou deixar aqui embaixo, ok? Porque hoje eu vou ensinar você a colocar a pasta americana corretamente em cima do bolo. Então, vamos lá no passo a passo comigo. Eu tenho certeza que vocês vão perguntar pra mim qual pasta americana que eu estou usando. Bom, gente, eu não vou fazer propaganda de nenhuma pasta, tá bom? Mas tem uma pasta no mercado que é um pouco mais dura e tem uma outra que é um pouco mais mole. Então, eu fiz, assim, uma junção de pasta e ficou muito bom. Então, eu peguei um pedacinho, um pedaço de pasta ar-color com um pedaço de pasta mix, juntei as duas, sovei e ficou legal, porque aí não ficou nem dura e nem muito mole. Bom, pra começar a sovar a pasta, eu também coloco um pouquinho de gordura vegetal. Então, eu ponho um pouco de gordura, mais ou menos uma colher, na minha mão e já começo misturando e sovando essa pasta. Muito cuidado, não sove a pasta rasgando ela, esticando. Não, tem que sovar como se fosse um pão mesmo, mas levando ela bem pertinho da sua mão. Senão, você vai incorporar ar e aí fica aquelas bolhas, tá bom? Então, sove ela até que ela fique, assim, bem maleável. Agora, gente, pra abrir essa pasta, eu vou polvilhar um pouquinho de amido de milho na bancada e agora eu coloco a pasta aqui bem no meio e começo abrindo ela e girando. Muito cuidado na hora de abrir, vocês têm que abrir a pasta redonda, tá bom? Não é pra abrir quadrada, não é pra abrir retangular e nem o mapa do Brasil. Quem já abriu pasta americana que ficou parecendo um mapa do Brasil? Ponta aqui, ponta lá. Quem já fez isso, comenta aqui embaixo, tá bom? Então, tem que abrir como se fosse uma pizza redonda. E vá girando ela, girando e não deixe grudar no fundo. Se grudar, polvilha mais um pouquinho de amido. É só polvilhar. Deixa mais ou menos com meio centímetro de espessura. E agora, pessoal, como meu bolo está com uma blindagem em cima, cuida somente a quina do bolo. Não deixa com a quina, tipo, quina viva. Passa a mão, assim, ó. Com o calor da mão, ele vai deixar mais arredondado. Porque se você colocar a pasta, aquilo ali pode cortar sua pasta, tudo bem? E para grudar a pasta em cima desse bolo, é só borrifar um pouquinho de água. Depois, com a mão mesmo, já passa. Vê se tá com água em toda a volta do bolo. Você já vai pegar o seu rolo, colocar a sua pasta aqui, olha, dessa forma que eu estou mostrando. Coloca em cima do seu bolo. Imediatamente, já faça uma massagem em cima com a palma da mão, tá bom? Já massageia bem. Na lateral, já encosta na lateral de cima do bolo. Aperta, deixa bem certinho. Isso vai evitar com que rache a sua pasta. Depois, você vai abrindo as pregas e encostando sempre no bolo. Depois que você já deixou tudo bem encostadinho no bolo, agora você vai pegar um alisador de pasta e começar alisando em cima e depois em toda a lateral. Para saber se não tem ar dentro do seu bolo, tá bom? Que tem que prestar atenção, que senão não cola a pasta. Passe a sua mão de trás até a frente do bolo e olha se está tudo grudadinho. Para cortar, então, agora o excesso de pasta, você pode utilizar uma faquinha ou, então, uma carretilha. Se trabalhar com carretilha, muito cuidado. Dá uma olhadinha, coloca ela assim, ó, de lateral e comece cortando não muito próximo do bolo. Então, tira todo o excesso de pasta. E depois, então, você vem encostando ela mais próxima do bolo. Continue sempre alisando com o seu alisador. Não coloque mais as mãos, os dedos, para não marcar. E olha que perfeição, gente! Que bolo lindo, super retinho, não rachou, tá bom? Por causa daquelas dicas que eu passei para vocês. Gordura vegetal, tá bom? E uma pasta americana não muito dura, não muito firme. Então, eu fiz umas misturas de pasta aí, tá bom? Eu não gosto nem só de uma, nem só de outra. Eu gosto de misturar. Se você não tem essas marcas aí, né, na sua cidade, sabe o que você pode fazer? Pegar pasta americana e uma porção de massa elástica, também misturar as duas. Ela vai dar uma elasticidade, assim, boa. E vai ficar firme ao mesmo tempo. Você não pode usar só a massa elástica e nem só também a pasta de flores, tá bom? Faça sempre essas misturas, que dá super certo. Espero que você tenha gostado dessa aula. E não perca que agora, sim, eu vou fazer uma decoração lindíssima. Vou fazer, assim, umas aplicações, gente, lindo. Não perca a próxima aula, eu não vou falar muito, não. Então, ó, curte e compartilha também, pra ajudar esse canal, tá bom? Na próxima aula, uma aula show. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.